Música Olhando essas mudas de hortaliças, vai dizer que não dá uma vontade de preparar uns canteiros e plantar a sua própria horta? Além da grande variedade de produtos para agricultura e pecuária, a AgroSul também tem artigos muito úteis para sua casa. Uma linha grande de utensílios, enfeites, material escolar para os seus filhos, temperos e condimentos. Na AgroSul você vai encontrar tudo o que precisa, sem ter que ir muito longe não. Ah, e se você precisa pagar algum boleto, agora você pode botar a sua conta em dia aqui também. A AgroSul oferece este serviço em parceria com o Banco do Brasil. Água, luz, telefone, boletos em geral, né? Mais essa facilidade para todos aqui. E você já sabe que a AgroSul é forte em várias marcas de ração para o seu animalzinho de estimação, seja ele do tamanho que for. Como é que está seu estoque de ração aí? Para o seu cachorro, para o seu gato, para outros animais, bovinos, galo, galinha, peixe. Como é que está seu estoque de ração? Agora vem ano novo aí e a AgroSul está com descontos em várias linhas de ração. Então se você ainda não comprou ou está precisando renovar seu estoque, garantir o estoque de ração para o seu bichinho no fim de ano, aproveita agora. Tem desconto. É isso mesmo, pai. Acho que nós estamos dando aí 5% de desconto em todas as linhas de rações para cachorro, né? E aí um descontinho especial também no farelo de tribo, com 5% de desconto. Então, pessoal, se você ainda não garantiu as compras aí para os seus dogs aí no final de ano, vem para a AgroSul. A AgroSul fica na PR-281, a estrada que vai para Tijucas do Sul, bem pertinho do trevo da BR-376. A AgroSul, uma loja completa, onde além de cliente, você é tratado como amigo. A AgroSul, uma loja completa, onde além de cliente, você é tratado como amigo.